A partida de coruja estará entre nós nas próximas semanas e o Afrodite praticamente está entre nós, né? Faltando apenas dois dias para o lançamento do seu banner no servidor global. Eu fiz uma enquete no canal no fim de semana, onde, para avaliar, né? Como que está o hype mais da partida, porque eu sei que o Afrodite Divino, né? Por toda a sua fanbase, por tudo que o Afrodite já foi aqui no game também, e pela expectativa de mais de um ano, nós estamos esperando o Afrodite Divino, né? Para quem não se lembra, tinha uma imagem anteriormente que mostrava o Doku Divino, o Afrodite Divino e o Camus Divino, só o Afrodite que não foi lançado, né? Lançou o Doku, lançou o Camus, mas aí na hora de lançar o Afrodite, chegou aí Lost Campus trazendo a Obáfrica e foi adiado o Afrodite. Então, nesse vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês a enquete e responder os comentários, ler os comentários também, do que a galera andou comentando sobre o Afrodite Divino e a partida. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenji, Sensei Awake, então bora lá conferir aqui essa enquete. Então, a gente vê a destruição que teve o Afrodite Divino em cima da partida, com 2.300 votos que tivemos aqui. Tem 29 comentários, eu não vou ler todos, né? Para não prolongar demais o vídeo, mas eu vou colocar aqui pontualmente. Por exemplo, o Vinícius. Tem uma leve impressão que só o Nen dos Youtubers está hypado com a Paquita. No caso, eu estou realmente hypado aí com a nossa partida de coruja, porque eu sou fã de Build Reflect, como vocês já sabem, sou muito fã de Build Reflect. Porém, sim, todo personagem novo, ele oferece estratégias novas para nós nos divertirmos no game. Embora o Afrodite Divino, ele também vai oferecer estratégias novas, melhorar a Build Sangramento, criar uma Build de gastar energia, eu gostei dos dois, né? Eu não sofro de nostalgia, então eu não fico com aquele apego por personagens aqui. Eu gosto das estratégias dos personagens. Eu achei os dois bem equilibrados, os dois me hyparam bastante, né? Ao contrário do Hada SD, que eu achei ele muito genérico. Os dois são bem segunais, então é assim, o hype da partida não anula o hype do Afrodite e vice-versa. É tipo isso. Eu estou muito afim de jogar com os dois. O Camus Knight mandou aqui. Estou com 30 livros e 980 fragmentos de livros. Quero os dois, mas... Qual o nível de habilidade recomendado para o Afrodite Divino e a Paquita? Será que é o suficiente? Para 30 livros, não. Um Afrodite, que eu acho que vai ficar legal, ele deve pegar aí uma Build de treinamento, tá certo? Mas uma Build mais barata do Afrodite, eu diria 3-1, 3-5, né? Deixar ele um pouco mediano e gastaria aí 16 livros com uma restituição 14 livros e meio. Seria aí o Afrodite mediano que eu o paria nesse caso, mas ele não teria um dano tão... Ele ficaria muito dependente de dar muitos ataques extras para causar um dano mais relevante o Afrodite Divino nessa situação. Então tem que ter bastante cautela. Agora, a Pártida, ela vai ser uma personagem muito mais cara. Então, o lance é, invista no Afrodite Divino e a Pártida vai ter que esquipar. Para quem tem aí 30 livros ou menos, eu esquiparia a Pártida porque até mesmo ela é muito cara. Agora, eu acho que a longo prazo, ela pode ser uma personagem mais interessante que o Afrodite porque os DPS normalmente são substituíveis mais fáceis no game. Porém, a Pártida é aquele lance, né? A galera vai querer mais o Afrodite Divino. Pelo menos a curto prazo, eu acho que o Afrodite Divino vai ser muito mais interessante. Eu não vejo ele ficando tão obsoleto assim nos próximos meses. Mas, ano que vem, 2024, eu acho que a Pártida poderá ainda estar no meta e o Afrodite já pode ter sido substituído por algum novo DPS aí no game, né? Ou surgir algum novo counter. Já que o Afrodite, afinal de contas, controle é muito forte contra o Afrodite. Se você não gasta energia, o Afrodite não gera rosas extras, né? E a Pártida, ela consegue jogar muito bem sozinha. Isso aí é muito legal também da Pártida, porque ela não depende de equipe normalmente. Ela depende mais assim, ah, é uma cura, né? Que você vai usar na maioria das builds, inclusive o Afrodite é muito bom com cura, sabe? Mas ela depende menos de equipe que o Afrodite. O Afrodite depende de gastar energia, saca? Se o inimigo tiver controle, controlar o Afrodite ou controlar aliado prejudica o Afrodite. A Pártida, pelo menos nesse quesito, não é tão ruim, saca? Ela é mais game changer do que o Afrodite. O Livelto abriu uma discussão aqui com a galera, né? E ele falou assim, eu vou montar o mínimo do Afrodite, 3-1, 3-3. E vou topar a Pártida. Se o reparo do Tarnathus for liberado, quem tiver a Pártida mais o Pada vai levar o jogo fácil. No caso aqui, ele tá querendo... Eu acredito que seja na estratégia de reflexão. Isso aí poderá ajudar bastante, né? Porque a parte dela é tanto controle, como também causa dano passivamente, reflexão de dano. Estilo a Sasha. Quem sabe jogar, quem upou a Sasha, sabe que o 4 dela faz bastante diferença. É, mas vai só potencializar essa estratégia da Sasha, saca? Uma Pártida, Sasha e o Ogseus com ricochete, vai causar muito reflete. O Misty é bem opcional, né? A alma potencializaria ainda mais. Mas esse trio reflete vai vingar muito o atacante sem área e não apenas o Tarnathus. Eu não sei se contra o Tarnathus vai ser tão efetivo assim, porque o Tarnathus tem um roubo de vida absurdo. Mas o Tarnathus que está falecendo poderá assumir que, pra quem não sabe, o roubo de vida, ele só é aplicado caso a unidade esteja viva. Então, ele só vai recuperar a vida se ele sobreviver ao Reflete. Fica aí essa informação pra vocês também. Então, se o Tarnathus está lá com 80% da vida e o Reflete causou 50%, ele ficou com 30% e recuperará 200% de roubo de vida, né? Que o Tarnathus, do ataque em área, despertado, recupera a vida toda. Mas o Tarnathus estará com 30%, Deus foi ataque em área, que vai arrebentar todo mundo, aí, fi, vai falecer pelo Reflete. É uma boa estratégia anti-meta contra o Tarnathus, mas vamos ver como que vai ser isso quando sair os PVP dos duários galácticos. Provavelmente vai ter Tarnathus e vamos ver como é que esse Reflete vai se desempenhar. Porque, até mesmo, o Reflete da Pártida é crescente, né? Ela tem que tomar 5 hits. Vamos ver como que vai ser essa morosidade ou não, né? Se ela vai aplicar aí o Reflete máximo já na rodada 2. Porque ataque em área é o que não falta hoje no meta. O Vitor mandou uma importante informação, né? O problema é o bônus pavilhão. Mesmo o personagem bem cosmado e refinado, caem pro pavilhão em Mixer. Que, no caso, um dos maiores problemas da Pártida vai ser o seu pavilhão. Mas, assim, o Albáfrica, quando lançou, tava sozinho, né? Hoje tá tumultuado. A Tencent parou, né? De lançar o personagem do Next Dimension. Tá focando muito em Lost Canvas. Talvez pela aceitação do público mesmo. Pela saga Lost Canvas é melhor do que o Next Dimension, por motivos óbvios, né? Mas, assim, eu acredito que até o fim do ano aqui já deve estar bem preenchido. Todos os, acredito que os futuros heróis que teremos da saga Lost Canvas irão aparecer aqui. Os Sage, os Cavaleiros de Ouro, né? Devem aparecer aqui. Afinal de contas, no... Da... Esse aqui só falta um, né? Um herói aí do Lost Canvas. Então, todos os outros heróis devem aparecer aqui, né? Porque o Yato é um herói, a Partida, pelo que a gente viu aqui, tá pegando a versão dela, acho que é a viva, né? Eu ainda não entendi, quem souber. Comenta aí, porque eu sei que tem no passado a Partida, que era, né? A Cavaleira de Atena. E ela aparece lá na luta do tema como espectro. Embora na apresentação dela, ela já é espectro, né? Ou espectro. Não sei como é que diz agora no feminino. Alguém sabe? O César mandou aqui também, Partida ficou bem apagada por causa do Afro. Realmente, ficou muito apagada mesmo. Porque, né? É a fanbase e, infelizmente, mesmo nessa Partida fosse uma unidade melhor, eu acredito que o Afrodite teria uma aceitação ainda muito top. Não falando se a sua Afrodite fosse horrível, a galera iris que pagou foi o Asmita, né? O Ayoros Divino. Galera também. A Maurina é trouxa. Desse jeito, dá ponto de jogar seus recursos fora. Para, principalmente, quem é free to play. Mas, se a Partida fosse melhor, muito melhor mesmo, eu acredito que o Afrodite ainda teria uma boa aceitação. Porque o Afrodite ainda é uma unidade muito AP hoje no game, né? Quanto tempo a gente não tem um DPS, desde o Shura, né? Shura Divino, que a gente não tem um DPS que virou meta, né? Refletindo o que a gente tem aqui do servidor chinês. Que é o que reflete aqui também no comentário do Henrique. A Partida é uma ótima personagem. Vai ser chata demais. Mas, por ser um personagem retranca e desconhecida, não me traz hype algum. E isso é comentário que eu vejo de vários jogadores, né? Se o personagem não é DPS, ele fica sem graça. Eu lembro de quando lançou o Doku Divino, que hoje está na maioria das contas, né? Doku Divino é um personagem muito AP de se utilizar. E a galera, quando descobriu que o Doku seria um gerador de energia e buff, ficou muito desapontado. E, assim, pra maioria dos personagens, né? Que a gente vê se ele é um suporte, a galera fica meio assim, ah, não gostei. Mas aí, depois chega aí uma Serafina, mitando hoje no meta, né? O Moneiros que veio com uma meio suporte. Temos a Persephone também, que é bem suporte. E mita muito hoje no meta, esses personagens. Então, acaba que o hype, quando fala que é suporte, cai bastante. E, eu sei, eu entendo muito bem quando um jogador fala assim, ah, é um suporte e diminui o hype. A galera só quer atacante. É, 90% era pra ser atacante aqui, se fosse a maioria dos jogadores comentando sobre cada personagem. Existe a opção também do Rock Araújo, né? Nenhum dos dois. E, pronto, você upa o que você já tem aí na sua conta que você não upou. Você tem o Thanatos bem upado? Ó, Afrodite não supera o Thanatos ainda não, né? Você pode guardar recursos. Mas, é isso, galera. Esse aí foi um pouquinho do bate-papo sobre Partida e Afrodite. Vocês podem ver que o Afrodite, ele tá com muito mais vantagem, pra falar a verdade. Eu já fiz o vídeo aqui da gravação do Jamiel também, vou soltar amanhã a gravação aqui do Jamiel, os times do Afrodite e tal. Então, dá uma colada. Talvez, se não sair nenhum vídeo mais pra adiantar algum conteúdo, vai sair amanhã o Afrodite e o Jamiel com uma comp nova. Não dá pra saber como é que vai ser a Partida, mas eu deixo a indicação pra vocês. Quem for pegar o Afrodite e tá em dúvida entre pegar a Partida ou o Afrodite, espera lançar os vídeos do Eros Galáticos. Eu acredito que a Partida vai lançar essa semana e você dá pra upar o Afrodite até terça-feira da semana que vem. E aí a gente pode ver o desempenho da Partida e, obviamente, vai ter o Afrodite e o Divino no vídeo, né? Porque Afrodite e o Divino tá em todo canto aqui também nos Duas Galáticos. Afinal de contas, ele superou o Shura, né? Então, se hoje a gente vê muito Shura no global, teremos menos Shura no global graças ao Afrodite e o Divino. Mas é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o bate-papo de hoje. E comenta aí também que tipo de enquete que vocês gostariam que eu fizesse. Quem sabe o seu comentário pode se tornar um vídeo de enquete e eu responder também em vídeo pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!